Vamos voltar com a Jaqueline Mendonça ao vivo com informações de um homem que foi preso suspeito de alugar carros com documentos falsos. Ele ia nessas locadoras de veículos, que inclusive vem aumentando a cada dia, quase que em cada esquina a gente vê uma locadora. E o cara pegava, alugava os veículos com documento falso e usava esses carros para o tráfico de drogas. Há quanto tempo que ele fazia isso, Jaqueline? Pois é, Marcelo, é isso que a polícia está apurando esses carros. O pior de tudo é que o cara conseguia alugar e depois, misteriosamente, ele revendia. É isso mesmo, ele alugava com esses documentos falsos, como o Marcelo falou, daí depois ele vendia. É, e a suspeita é que tem envolvimento com o tráfico. Ele está preso, mas a suspeita da polícia é que ele não agia sozinho não, viu? Porque tem a aparência de ser uma organização muito bem organizada. Mas quem vai explicar essa história para a gente é o Tenente Coronel Murilo Rodrigues Felice. Bom dia para o senhor. Era muito bem articulado para agir sozinho, né? Com certeza. Bom dia aos telespectadores do programa. Satisfação poder estar falando com vocês. E, enfim, a atuação dele, eu acho que ele era apenas a ponta do iceberg. Ele usava o documento falso. E não só ele, tinha outra pessoa que estava envolvida também. Para conseguir fazer a locação desses veículos, ele aplicou esse golpe em mais de 20 lugares. E depois de feito a locação do veículo, esse veículo ou era transferido para esse nome falso. Aí isso é uma coisa que a furtos e roubos deve buscar a investigação, com certeza. Eu acredito pelos delegados da competência que eles têm lá, eu tenho certeza que eles vão chegar em algo maior. E, além disso, esses carros eram utilizados também para busca de drogas no Paraguai, com certeza. Por isso que eu tenho a convicção de outras pessoas participando. E eu não descarto a possibilidade de participação até de pessoas de dentro do centro prisional. E olha para ver, ele conseguia alocar com esses documentos. Já se sabe para onde ele vendia esses carros? Qual cidade que ele trabalhava? Atuava no crime? Eu acredito que esse golpe não está sendo praticado somente aqui em Goiânia. Acredito que aqui é apenas uma célula criminosa. Esse rapaz recebia uma verba que vinha de fora, segundo ele, não tinha conhecimento de quem a mandava. E ele usava essa verba conforme a determinação de alguém superior. Essa verba era utilizada para a locação dos veículos e posterior golpe, né? E aí, quem sabe, até trazer pessoas para ir buscar ou levar drogas, né? E aí, para onde ia essa droga, será descoberto posteriormente, com certeza. É além dos carros. Tem um mistério grande nisso, que é conseguir transferir o veículo, né? Me parece que tinha contato até com despachantes, que enganaram até alguns despachantes. Bom, mas isso vai ser elucidado posteriormente. E a gente vai acompanhar tudo, porque é uma história que parece ser muito grande. É apenas o fio da meada, viu, Marcelo? É como o Tenente Coronel disse, a ponta do SBR, claro que outras pessoas também envolvidas podem ser presas. Obrigado, Tenente Coronel. Obrigado, Jaqueline, pelas informações.